Fala galera dos Lendas, estamos chegando agora ao nosso último bloco, exatamente, estamos aqui com essa mesa maravilhosa da origem do Jiu-Jitsu de América, tivemos casos, falamos de competição, falamos de treinamento, se vocês estão gostando, comentem aqui, manda uma mensagem pra cada um deles, Tonejo, Willem, Webster e a Grande Jack, dê o seu like, comente e divulga, nos ajude, esse canal também é de você, é nosso, então vamos lá, encerramos um pouco falando de como foi a barreira do Jiu-Jitsu em Jiu-Jitsu de América, eu fui um dos pioneiros e tive dificuldade por ser santo de casa, santo de casa não faz nada, jogava bola ali, então não, e nós vimos que tem muito e evoluiu muito, já que pra você agora, querida, como mulher, pensa em dar aula, pensa em só treinar, tem alguma coisa na sua mente, algum projeto junto do Jiu-Jitsu ou você, não, eu só quero competir? Fala um pouquinho pra gente já, como é quebrar esse tabu? Eu penso em dar aula assim, eu quero montar uma equipe feminina, uma equipe forte, entendeu, pra participar de competições, igual eu sempre, um competidor, eu queria assim, meu sonho é esse, tanto é que o ano passado, o Tiago Ribeiro veio com uma proposta pra mim dar aula pra uma equipe feminina, ele falou assim, ó, monta que eu vou sim dar aula, com certeza, aí já tinha que passar com o mestre de aula, né, o mestre falou, não, tem problema não, pode dar aula sim, tranquilo, aí ele conseguiu umas 5, 5 ou 6 meninas, né, inclusive a esposa dele, pra começar o Jiu-Jitsu, e depois ele falou, eu pegou umas 5 ou 6 crianças, eu tava com acho que 8 crianças no total, lá no Tiago, e eu comecei a dar aula pras crianças mais cedo, depois ele dividiu o horário, né, botou as crianças mais cedo, 3 às 7, e as mulheres, de 7 às 8, e depois começava o Jiu-Jitsu com os meninos, aí é o horário que eu treinava junto com eles. Então, assim, eu tive uma experiência boa o ano passado, eu achei legal, né, gostei, inclusive, igual eu falei do Eberson, né, das crianças que têm algum problema, eu tive duas crianças, né, o ano passado, uma tinha um problema de epilepsia, e ela já tinha feito uma cirurgia, ela não podia fazer certo algumas coisas, só que ela não dava esses apagões, igual, tem gente, quando tem esses ataques, elas não apagam, entendeu? E a mãe foi lá conversar comigo e tal, e essa criança, assim, mudou completamente o tal do Jiu-Jitsu, tava a escola, né, e eu sempre fui assim, ó, eu quero nota, eu quero acompanhar vocês em escola também, porque não adianta só ficar no Jiu-Jitsu, isso aqui é só uma, a princípio pra vocês é uma brincadeira, vocês estão aprendendo e tal, eu quero vocês futuramente treinando, né, pra participar de competições. Então, assim, eu acompanhava a vida dessas crianças, eu achava muito interessante isso, e a mãe falou que um ou outro, teve um outro rapazinho que entrou lá, uma outra criança também, super agitada, e a avó falou assim, não, ele tá mais tranquilo agora, incrível, como pode o negócio, educa o Jiu-Jitsu, assim, como que eu posso dizer, além de, não é educar, né, que eu posso falar assim, dessa forma, mas a criança, que é uma criança agitada, passa a ser uma criança mais compreensível, uma criança mais, né, que é uma criança rebelde, então, assim, eu achei muito legal. Canaliza, né, tem hierarquia, canaliza o respeito, respeito ao do Jiu-Jitsu, respeito aos amigos, então, dá uma disciplina, né, hipônica, né, nas crianças. Então, essas duas crianças em especial, eu achei super interessante ter trabalhado com elas, apesar de ser professora, né, de escola e tudo, já trabalhei com vários tipos de criança, de cego até, cadeirante, entendeu? Então, assim, e a gente não tem esse preparo. Hoje em dia, o governo do estado faz isso, né, prepara um professor só pra isso. Tanto é que eu não tô, não, eu tenho, assim, minha sala de aula, tenho meus alunos, né, e os alunos que têm problemas, tem o professor pra ficar com eles, acompanhando, aquela coisa e tal. Mas, antigamente, não era assim, quando eu comecei a dar aula, quando eu tinha que ter meus 18 anos, eu comecei a dar aula, né, então, eu já, é isso, eu tive que aprender na marra, né, aquela coisa e tal. Então, o Jiu-Jitsu, pra mim, nossa, pra mim, foi um aprendizado muito grande. Eu, que era uma pessoa estressada, passei a ser uma pessoa mais tranquila, mudei muito meu comportamento em relação a várias coisas. Nossa, eu adorava ficar uma, arrumar uma confusãozinha, uma briguinha. Hoje, não, eu faço de tudo pra mim entrar em briga, confusão, nada disso. Eu acho super interessante que ele disciplina a gente de uma forma, né, que, então, assim, eu pretendo, eu, assim, penso em, futuramente, montar uma equipe feminina pra participar de competições, né. Aí vai depender se elas vão querer ou não, porque, mais ou menos, hoje em dia, o que mais é só pra hobby, né, pra praticar um esporte só pra praticar, mas eu penso dessa forma, montar uma equipe feminina forte, tendo estado. Mas montar a tua academia ou parceria com alguém? Ah, e a academia já é um projeto um pouquinho meio longe. Seria uma parceria com alguém. Velho, olha, mas deixa eu assumir a aula feminina ainda de criança, né. É, com certeza. Esse aí já é um passo mais longo, né. Com certeza, com certeza. Maravilha. Então, pessoal, vamos lá. Weberson, de mão de mão, agradeço a sua presença, meu amigo. Muito obrigado pelo seu tempo, sua agenda corrida. Faz aí, dá uma fala, fala alguma coisa de positivo pras pessoas. Dá a sua última pincelada aí, meu amigo. Bom, então, eu que tenho que agradecer a você, a Willem e também ao Pones e a Jack, né, dessa oportunidade de participar. Também, como disse anteriormente, é uma grande honra de revê-los e de ouvir essas histórias, porque, como se diz, né, sempre ouvia falar de vocês, volto a dizer, e pra mim é uma grande honra estar aqui. O que eu tenho que dizer realmente a todos, né, frente ao jiu-jitsu, que eu sou suspeito, eu amo esporte, eu amo esporte muito, muito, muito. Foi amor, como se disse, Jack falou, foi amor a primeira vez. Então, eu tenho que dizer que é um esporte que disciplina, tá, que motiva, que melhora a saúde, entendeu? Que você realmente passa a, isso, passa a ver realmente a vida de outra forma, né, porque, além de você conhecer pessoas, trabalhar com pessoas que têm pontos de vista diferentes, posicionamento diferente, você aprende a respeitar isso também. Então, o que eu tenho que dizer é o seguinte positivo, o jiu-jitsu, realmente, é tudo, tudo de bom, tudo de maravilhoso. Quem treina, quem gosta, hoje eu tenho orgulho de falar que minha sobrinha, né, que eu nunca pensei, nunca pensei que ia treinar jiu-jitsu, que eu ia treinar jiu-jitsu, que eu ia treinar 18 anos, já que tá conhecendo ela, treinando, pra mim, assim, é um momento, assim, de contemplação, pra mim, de alegria, ver minha sobrinha dedicada, firme, aprendendo, desenvolvendo, e, olha assim, aquilo fica, assim, maravilhado ficar na minha sobrinha. Nunca, nunca, nunca imaginei que minha sobrinha ia treinar jiu-jitsu, treinar jiu-jitsu, ia tá lá com a gente firme e forte, sorrindo, disciplinada, disciplinada, nem cobrando, tio, se tiver treino, eu quero tá junto, eu quero tá lá, e eu vejo que ela, a partir do momento que as pessoas vendem, aquela menina franzina, franzina, aqueles monte de piseirão grandão, uma mão grandão fortão, vejo as mulheres passando, vendo aquilo, se assustando, falo assim, nossa, que eu não ia treinando. Então, é isso que jiu-jitsu traz, jiu-jitsu traz isso, de uma menina franzina, tem a total capacidade de fazer o momento de jiu-jitsu, de uma pessoa que tem um pouquinho, um pouquinho de peso, um pouquinho mais de peso, fazendo certas coisas que qualquer pessoa tem capacidade de fazer jiu-jitsu, como você falou anteriormente, o jiu-jitsu é apto a todos, só dá somente se dedicar e querer fazer o esporte. Então, a mensagem é isso aí, venha fazer jiu-jitsu com a gente, venha a gente treinar com a gente, eu digo em todos os academias, não importa qual que seja, venha treinar no esporte, que não vai se arrepender, vai gostar do ambiente, vai adorar o seu ambiente familiar, e eu não posso esquecer de uma pessoa, senão ele vai me cortar a cabeça, já que conhece, o PC também, ajudou a participar do CT lá, se eu não falar dele, rapaz, ele vai ficar assim, ó, cara, eu vou te matar, ué, você não falou de mim. Então, eu vou te dizer o seguinte, venha, venha para o esporte, que vocês vão gostar. E o Everson, aproveitando aí, amigo, fala aí de onde vocês estão dando aula hoje, qual a rua, telefone, morato, tudo. Então, a gente... Agradece algum patrocinador, algum apoio, o tempo é seu. Então, o que eu tenho que, mais uma vez, eu tenho que agradecer, sim, a todos lá do CT, falei dos meninos lá. O Ricardo, o professor Ricardo, que está lá do meu lado, ajudando, o Márcio, o Beto, o Fabrício, o PC, que não havia citado anteriormente, né, que ajudaram, realmente, nesse projeto, de montar, realmente, o Tatane, claro, a academia do Jim, a Power, lá, né, que, realmente, cedeu o espaço, nos abriu as portas, realmente, realmente, a gente está vendo que a parceria, realmente, é uma parceria muito interessante, e a gente está vendo, realmente, os benefícios dessa parceria. E o CT, o CT, aonde? É em autolagem? É autolagem, autolagem. Eu não sei a rua, eu não sei a rua, eu não sei a rua, exatamente, onde está a rua, mas é a rua da Assembleia de Deus, ali, de Autolagem. É, Assembleia de Deus e Autolagem, ali, de Autolagem, Assembleia de Deus. E o telefone, o telefone, o telefone é um dos principais, né, de Autolagem, né, da Assembleia, ali, de Deus. Você subir na Autolagem, isso, você subir na Autolagem, tem uma que vai reto para Itacibá, e tem uma que curva, que vai diretamente para, para, continuando na Autolagem. Talvez você pegar aquela que vai reto para a Autolagem, você vira para a primeira esquerda. Primeira esquerda, só descer o morro, a Academia já está ali, pertinho. Não tem erro. A Academia é muito boa, é um ambiente extremamente familiar e acolhedor, então, só tenho que agradecer, realmente, essas pessoas aí que nos ajudaram, realmente, a construir esse projeto aí, é um projeto que a gente está, realmente, caindo de cabeça mesmo, é questão muito desse projeto. Bacana. Maravilha. E, sem dúvida nenhuma, vai ser sucesso. Já é sucesso. Willen, querido, dá as suas palavras finais, a sua palavra de incentivo, e o que o Jiu-Jitsu foi, e o que é para todo mundo aí. Pô, primeiro, agradecer aí, satisfação enorme de estar falando aí, né, com, pô, o Everson, parceiraço, o Ney, e crescendo, pô, me lembro dele pequeno, treinando, novinho, treinando lá em Paú, indo de bike, já que aí, que, pô, uma, pô, sem palavras, multicampeã, super, super, levanta a bandeira aí do Jiu-Jitsu, e pessoa extremamente querida, né. Cara, assim, eu queria muito pegar esse meu tempo aqui e relembrar de alguns amigos aí, espero não falhar com ninguém, mas, né, embora a gente que tá aqui tenha chegado aí a uma faixa colorida, faixa preta, tem muitas faixas pra frente, tá, pessoal? Pra quem não sabe, essa não é a última. E aproveitando aí, todo mundo ajuda a lembrar, hein. Então, eu queria pedir ajuda de vocês, assim, eu vou tentar lembrar de alguns caras aqui, casca-grossas, assim, né, que tiveram conosco aqui, que são de Jardim América. Então, vou puxar lá no baú, Gildázio e André, pô, Gildázão, Andrézinho, talentosíssimos. É, a gente teve Zé Geraldo, Zé Geraldo, competiu muito, competidorzão, Rafael Manolo, duríssimo, casca-grossíssima, Caramba de Manolo, Rafael Manolo, fantástico, Ever de Aguiar da família, Ever de Aguiar da família, então, outro casca, a gente tem lá, Celinho Oliveira, Rodriguinho, meu primo, que é casca-grossa, treina até hoje, pô, Felipe Zonta, nós temos Felipe Zonta, foi um, é, assim, eu não cheguei, eu não cheguei a treinar com o Felipe, mas sempre soube que ele é um casca-grossa, muito bom, muito bom, casca-grossíssima, grande Matheus Zulu, Matheus Zulu, pô, assim, não posso, tenho que falar de Branco e Nem, que pô, é, parceiros meus de treino, Jader e Jardel, que também são, muito gemélicos, foi lá no fundo do baú, dois casca-grossa de primeira, apesar desses aí, esses aí, cara, não podemos deixar de falar desses caras, os caras são fantásticos, e aí, assim, é, quero fazer uma homenagem aqui para um cara que já partiu, que é Tarcísio, amigo, Tarcísio, nosso, né, ele foi aí, tentou fazer Jiu-Jitsu, e ele sempre falava que todo mundo do Jiu-Jitsu tinha um apelido maneiro, então ele se intitulou Tarcísio escorrega, ele se intitulou, que ninguém pegava ele, ele era um cara escorregadio, então, pô, fica essa saudade para ele aí, vou deixar vocês lembrarem aí de mais pessoas, cara, vai que eu, vai que eu furei alguém aí, né? É, vou lembrar aqui, Jaqueline aí, o nome feminino de América, faixa preta, mas teve a Tássia também, foi minha luna, Tássia, Tássia, faixa marrom, e eu merecia ser preta já há muito tempo, mas é um cara marrom ainda, né? A Cláudia parou, parou, voltou, parou, voltou, e, assim, tem várias pessoas, né, que passaram por Jardim América, tem o Antenor, né, e o Antenor, Jackson Lima, cantor, pop, tá, cantor, cantor mesmo, cantor muito, ele era do Dallas Company, ele canta muito, abriu o show do, show que eu fui ano passado, do Skunk, muito bom, não posso perder, não posso, desculpa, não posso perder, isso que eu lembrei agora, nosso querido, Wendel, Gobe, o Wendel, esse aí foi minha geração, sim, casca grossa, e tem, e tem, assim, tem o, pra mim, assim, os que, os que se foram, mesmo que sejam brancos, pra mim, eles viram pretos, entendeu? Sempre, aí vai em homenagem aqui, pro filho do nosso Manel, o NTV, Matheus, pô, meu compadre, Matheusinho, foi meu aluno, meu afilhado, e o próprio Manel, treinou, Manel, 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 é duro, e Panchara, lembrou de Panchara? Panchara, deu uns treinos, é, outro da família, é, Gaguinha, Panjara, Madolo, cara, não podemos, teve também, Filipão, Coração, que é, que é irmão, também treinou, não, cara, e Jefinho, pô, Jefinho, que mura, Jefferson, pô, o Jefinho, Batman, claro, o Jefinho, tá louco, pô, tá louco, casca grossa, pô, tá louco, esquecer dele, ele mata a gente aí na rua, rapaz, vocês serão homens mortos, pô, você tá louco, meu irmão, tá louco, tem muita gente, assim, peço desculpas, se eu tiver esquecido de alguém, dá pra lembrar de todos, dá pra lembrar de todos, o próprio, o próprio Gustavo, né, que a gente falou aqui, Faixa Preta, Alain Ponce, morou em Jardim, né, ele deu aula, Alex, tá do Pitbull, Alex Pitbull, cara, Jamanta, pô, até Jamanta, que a gente não falou aqui, né, mas assim, pô, todos esses caras, bicho, são lendas, assim, os caras, fizeram muito, e assim, outro cara que eu não lembrei aqui, mas queria aproveitar, a Naldinho, cara, que era da Nova União, é, Naldinho, em Jardim América, o cara, bicho, boa praça demais, eu treinei com ele, sacou, então, pô, cara, tem muita gente boa, cara, então, o bom desse esporte, cara, o que eu sempre penso, é o seguinte, o esporte, não só esse, né, esporte é ferramenta de inclusão, né, é isso, então, acho que o mais legal, é você poder conhecer muita gente, é, e o Jiu Jitsu, tem uma vantagem, além de você conhecer os parceiros de treino, você começa a se conhecer melhor, cara, que é um xadrez humano, depende muito do seu corpo, mas depende muito mais da sua cabeça, cara, é isso, e é isso que eu acho mais maneiro no Jiu Jitsu, pô, depende do seu físico, mas mexe muito com a sua cabeça, te leva pra um lugar de paz, é, é quando eu olho pro Jiu Jitsu, assim, quando eu olho para esse esporte que eu tanto gosto, eu, é um esporte que as pessoas veem, olha, acham que é bruto e não sei o que, mas, cara, só quem botou o kimono, deu aqueles 5, 6, 10 rolas, e quando a caixa de rola, você senta, e te dá aquela, né, aquela sensação, cara, maravilhosa, é verdade, é isso, cara, se um dia alguém, quando você faz isso, acabou, meu irmão, você quer isso todo dia, e é uma paz, né, e também lembrando aí, rapaz, o resto da família Graciano, que seria parte da família Grace, rapaz, o Edson, o Edson, o Edson era bem talentoso, mas os caras não queriam isso, o próprio Edson treinou também, muito bom lutador Edson, cara, muito bom, os caras eram, sabe o que eu lembrei? A minha irmã, a gente, quando, a gente não sabia o nome, igual o, quem foi, o Borco falou, né, não sei quem é, quem é o nome de vocês, né, minha irmã falou assim, os irmãos Willens, gente, ela se tocava de rir, é isso aí, assim ó, sabe o nome de um, já resolve, é isso aí, sabe o nome de um, resolve tudo, eu falo direto, eu falo direto, qualquer coisa que o cara, que a pessoa me chamar, com som de W, meu irmão, eu atendo, porque, tá valendo, o Willen, o Willen, o Willen, o Willen, o Willen, tudo, é o Willen, falou, virou, é o Willen, os irmãos Willen, foi eu, foi eu, e galera, obrigado aí mesmo, pelo espaço, e Borgão, cara, se eu estou, se eu estive, fui apresentado ao jiu-jitsu, eu não posso deixar de te agradecer, né, cara, não quero aqui, não quero que seja rasgação de seda, né, não faz parte do nosso perfil como amigos, né, mas assim, eu tenho muito que te agradecer, porque você sempre foi um incentivador, até mesmo, né, eu posso falar aqui, ó, meu exame de faixa de roxa para marrom, eu tive uma, eu tive uma aula particular por telefone, tipo de 10 até 1 hora da manhã, não, anota aí, eu quero que você, aqui, pô, né, e tanto comigo no telefone, pega o papel e a caneta aí, rapaz, vai fazer da posição com a cadeira, eu vou te falar as 25 quedas, pega a cadeira aí, que você vai fazer a guarda comigo, você imagina isso, irmão, então assim, é, se eu pude caminhar no esporte, eu tenho um incentivador aí, brother, que eu, eu não tenho palavra, assim, é meu irmão para a vida, mas é um cara que dentro do tatame, meu irmão, onde eu tiver, eu tenho que reverenciar, aí me fez chorar, porra, não vale, porra, 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 isso é foda, porra, mas estou falando só a verdade, irmão, sim, tem para ouvir falar boas histórias de você, aproveitando aí, não era essa a intenção, mas ele me arrebentou, essa safada, o que eu tenho para dizer é o seguinte, pessoal, eu sempre tive um sonho, e infelizmente, por isso que eu fiz a pergunta de, eu sou, eu sou feliz por vocês ter quebrado esse tabu, cara, porque o tabu de Jardim América era muito grande, pela amizade e tudo, e o meu sonho era que todos os meus amigos treinassem comigo, ou treinassem o jiu-jitsu, porque foi uma coisa que eu peguei lá atrás, eu peguei antes mesmo de começar a treinar realmente, eu treinei na Aliança em 92, já recebi essa coisa do meu primo, de guri de 90, 89, brincando, e eu tive, porque eu falo, se todo mundo tivesse comprado, teve divisões na minha época, capoeira, jiu-jitsu, era complicado, mas se todos os amigos, tanto da Tribal, São Salvador, Gilbola, Gilzão, e todos os outros tivessem treinado junto, nós seríamos, sem dúvida nenhuma, o maior exército, não só do Espírito Santo, mas do Brasil e do mundo, porque Jardim América é celeiro de craques, em todos os esportes, então eu sempre fiz questão, precisava do dinheiro, falava, boa, dou aula de graça, se precisar, treina comigo, cara, vamos treinar jiu-jitsu, o meu sonho era esse, de todas as pessoas de Jardim América, que eu conheci, faça jiu-jitsu, e graças a Deus tomou essa proporção que é, a mudança de vida, a mudança de hábito, nós brincamos aqui negócio de cerveja, mas sempre fomos muito sério, muito dedicado e treinadores, e somos todos, vocês estão de parabéns, eu que tenho que agradecer, eu. E ó, se eu não falar de um cara aqui, rapaz, eu nem sei, acho que ele veio aqui na minha casa, atrás de mim, pô, Tchernão, casca grossíssima, pô, Tchernão, faixa preta, casca grossíssima, então, meu brother, sem dúvida, foi meu treino aí, durante muito tempo, então, pô, super amigo, abraço aí, cara, valeu, rapaz, se Tchernão for aí, canta a música da Xuxa pra ele, dois notinhos, foram passos, assim, gato, ele chora, pode cantar, já aqui, vamos lá agora, senhor, nas considerações finais, querida, e de antemão, muito obrigado, e eu tenho orgulho de você, como pessoa, como professora, como diretora, e como essa faixa preta, cascuda, e leva o nome do nosso bairro, cara, muito obrigado, querida. Gente, ó, agradecer primeiramente aqui, né, a Deus, né, a vocês aqui, pelo, a oportunidade de estar aqui, conversando com vocês, né, um bate-papo bacana, que é uma coisa que eu amo, de paixão, né, e agradecer também ao Ponez, que se não fosse Ponez, né, meu maior incentivador, meu professor, cara, foi, foi primordial, né, pra mim, então, assim, ele fez eu gostar, amar o jiu-jitsu, então, assim, eu, eu incentivo, toda vez que eu vou a alguma academia, visitar, as meninas, quando me vêem assim, ah, uma faixa preta e tal, às vezes, não querem nem treinar comigo, porque, pô, é uma faixa preta, gente, mas eu, eu sou normal, sou igual a vocês, entendeu? Aí, sim, e eu acho super interessante, que depois que pega aquela amizade, aquela coisa, aí eu falo assim, gente, não nunca desisto do jiu-jitsu, é uma coisa mais gostosa do mundo, você tá estressado, vem pra cá, vem treinar, vai se tirar o estresse aqui, ó, é uma coisa maravilhosa, então, assim, eu, eu incentivo a, pelo menos, a boa parte das mulheres, né, dessa forma, e eu falo mesmo, que eu não largo o jiu-jitsu pra nada, pra nada, então, agradecer ao Ponez, tá, Ponez, obrigado, por ter me colocado, introduzido nessa vida aí, e hoje, esse é a atleta, faixa preta aí, né, tipo, não posso dizer de ponta, mas, eu chego lá ainda, preto preto, ele pretendo ainda competir, tá, e, é, porque, olha só, ele ficou nesse negócio de competição, até então, eu só queria o jiu-jitsu, né, no hobby, né, defesa pessoal, e agradecer aí ao Willen, tá, também o faixa preta sinistro, é isso, ao Jefferson Corpo, que sempre ouvi falar grandes histórias de você, Aguinaldo sempre, sempre contou uma história sua, né, e eu acho um máximo, né, e o Everson, né, também, que é parceirão, gente boa pra caramba, estamos juntos, isso aí, agradecer a todos vocês aí a oportunidade, tá, Muito obrigado a você, Jaque, você é um orgulho, você já é, já foi, pô, tricampeã mundial, ainda fala que, pô, não é de conta, humildade de Jardim América, né, cara, vamos lá, vamos fechar com ele, com esse poro estigão, fala aí, mas, antes de fechar com ele, eu vou fazer o negócio aqui, ó, esse daqui, isso foi o último time, que é o meu time de coração, que é o Jefferson Bogo, Inside, tá aqui, você está pegando, chega mais pra frente, mais pra frente, mais pra frente, é, aí, agora pegou legal, agora pegou legal, ó, essa camisa aqui, virou pro meu filho, como é que é a máquina, do Estados Unidos, que cobre a camisa, hein, que traça aí, eu acho, meu amigo, esse aqui, esse aqui, é meu time da segunda divisão, por favor, agora, esse aqui, é de primeira divisão, pô, bota mais perto, cadê, você? Ah, do poder? Aí sim, aí sim, gente, quando eu era magrinho, ainda tinha essa camisa, essa aí é bonita, essa aí é bonita, essa aqui, por leisão, querido, esse é meu time do coração, só não gostei da cor preta e branca, então eu jogo aqui, vermelho e preto, querido, tá aqui, cara, obrigado por esse presente, foi em 2000, e eu acho que 5 ou 2004, que chegou a mim, um ou dois anos depois, eu guardo com carinho, e vai ser, é eternidade aqui, bicho, eternidade essa camisa, querido, antes de mais nada, só não chegou os abadás, os abadás não chegou, porque Gustavinho escraviou, jura, ele jura que você não me deu, querido, vai lá, fala aí, dá o seu parecer final aí, a sua mensagem, hoje você não dá aula, mas você ainda é ativo no jiu-jitsu, e fala aí, cara, pra essa nação que te ouve, cara. então, como a Jaqueline falou, agradeceu, porque eu iniciei ela no jiu-jitsu, botei ela pra competir, também tem que agradecer a Borgo, porque eu comecei com ele, lá em Paú, lá não, aqui em Paú, que eu tenho em Paú, na antiga academia online, agradecer a ele, foi um excelente professor, voltou nesse caminho aí, os outros professores que eu tive, não são ruins, mas o Borgo, na minha opinião, foi o melhor deles, entendeu? O Rodrigo, pra mim, é o melhor deles em competidor, né? O Giovanni mescla os dois, mas o Borgo, como professor, pra mim, foi um exemplo até hoje, né? Cito ele direto, quando tem que dar um treino, na metodologia, em tudo, né? Tanto dentro do tatame, quanto fora do tatame, que a gente é muito parecido, né? Gostar de tomar, descontrair, tomar uma cerveja, desse lado da amizade, né? Da resenha, que é muito legal. E agradecer a todo mundo que estrenou comigo aí, de Jardim América, os que são de fora também. Muitos até hoje me pedem pra voltar a dar aula, mas não dá, não tem condições mais, não tenho tempo pra dar aula. Às vezes eu visito a academia de um amigo, quando eu já visitei a academia do Tuzinho, é muito bom ir lá, muito respeitoso, né? Pessoal, assim, fora do normal, assim, é muito, ambiente muito bom mesmo. Eu visito mais os dos amigos, né? Então, Tuzinho, do Giovanni, onde o Guto tá, faz pelas resenhas, evito ir em outros lugares que eu não conheço, porque eu, tá do tempo, já passou muito tempo, às vezes, as pessoas que estão dando aula, talvez eu nem conheça mais. quando eu vou em campeonato, aí, é aquela resenha, porque você encontra o pessoal antigo, né? Aí, lembra, aí começa a contar as histórias, as viagens, os treinos, as seletivas, tem muita resenha, né? É muito bom. e, no mais, é isso aí, agradecer ao pessoal de América, que o Borgão falou aí, né? Eu quebrei um pouco esse gelo, porque eu tive muito aluno de lá, e, uma coisa, até depois eu tava lembrando, é, no início, as pessoas evitavam treinar comigo, só que, quando eu entrava no campeonato, a gente ganhava. Então, porra, pornei o dia de América, ainda é moral, cara, mas, pô, os alunos, eles tão ganhando, cara. Aí, o outro campeonato ganhava de novo, e ganhava os alunos do Adinal, ganhava os alunos do Ramon, ganhava os alunos do Tessa, ganhava os alunos do Guilherme, né? Todo mundo. Tanto que teve um troféu que a Aliança foi campeã, estadual, mas quem levou mais alunos foi eu, o troféu veio pra mim. A etapa de um estadual foi minha, da minha equipe, porque eu tive mais alunos que mais pontuou. Então, assim, isso aí quebrou. E era uma outra época de Jiu-Jitsu, como falado aqui, já era mais popular, né? Na época que o Borgo deu aula de América, tava começando, você tinha que fazer, desafiar o Kung Fu, desafiar o Karatê, provar pro Taekwondo. Quando chegava o lutador de Taekwondo na academia, falava, não, você não faz isso, você faz uma mágica, isso aí não funciona. Chegava lá, o cara via, já agarrava ele na primeira aula, ele balfava e virava aluno, ele nunca vai aparecer na academia, entendeu? Porque tinha palavrinha, né? O Borgo ensinou, passei pra Jássica, pega leve. Pegar leve. Pegar leve. Pegar leve é pra matar, pô. Pra matar, pô. É. Nunca pegava leve. Entendeu? Então eu chegava lá, vim visitar a academia, eu tinha o meu amigo que faz Taekwondo, faz Karatê. Ah, inclusive, se você ver hoje, hoje em dia a gente tem uma lutadora, Jéssica Delboni, ela luta MMA, capixava. Ela estava até entrando no UFC, eu acho. Ela era rosa. Foi a Karatê, né? Ela entrou comigo, ela entrou comigo, está na UFC. E a Jéssica deu pra ficar na Invicta. Invicta. Isso. Sabe qual foi o primeiro treino de Jiu-Jitsu da Jéssica? Amigo, aqui em Paú, a Tássica doce dela, ela fazia Taekwondo, cara, ela chegou falando, contando uma marra, aquela linha amarrenta e tal, eu falei, ó, você vai sair dessa aula aqui, você vai querer nunca mais fazer Taekwondo na sua vida. Rapaz, a menina, quando eu olhei de novo, ela já estava tremendo dois anos na Profite, já. Não tem jeito. Entendeu? E hoje ela está aí, no MNA, levou a sério. Isso tem vários anos, mais de 15 anos atrás. Boa. Entendeu? Mas, o tempo passa. Maravilha. Então, obrigado aí a vocês, né, que puderam aí ouvir um pouco das histórias. Tem resenha aqui pra fazer 10 anos. Boa, lógico. mais três salas. Faz uma só pra contar os podres de Borgão um dia. Não, essa vai ter, não, essa vai ter. Vai ter essa, vai ter essa. Vai ter essa aí, Bonei, segura que vai ter essa. Boa. O pessoal da GA fica assim, eu gosto por isso que ele solta os podres e tudo. Eu falei, O veteiro mato. Ô, Borgão. tá sabendo que rolou um atritozinho no grupo dos pretos, mas não sei o que que é. Aí eu fui lá, tinha um tempo pra eu entrar, fiz uns prints, rapaz. Joguei no grupo seis minutos, o pessoal começou a ler, afinal, apaguei. Pô, não deu nem tempo de ler. Eu falei, não, teve a chance. Não, 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 é isso aí, galera. Então, ó, mais uma vez, muito obrigado. O canal Lenda de Jardim agradece a todos vocês. Vocês são verdadeiras lendas do jiu-jitsu de Jardim América, do Estado, do Brasil e do mundo. Nós agradecemos de coração. Muito obrigado por essa oportunidade de ouvir a história de vocês. Obrigado de coração. Galera, não se esqueça, inscreva no canal, dê o seu like, comente, fala aqui embaixo, faz tudo aí, fazem pergunta pra todos eles. agora eu queria um pedido em todos fazê-los juntos. Vamos relembrar aquela hierarquia maneira. Esqueça-se. Vamos lá. Um, dois, três. Esqueça-se. Vamos. Valeu, galera. Tudo de melhor pra vocês, hein. Um abraço. Obrigado, gente. Um abraço. Um abraço, galera. Um abraço. Obrigado a todos. É isso aí, pessoal da Lendas, hein. OUTS. Salve, salve, Borgão. Passando aqui pra mandar um abraço e um agradecimento pelos tempos de aula, pelos ensinamentos passados dentro do tatame, disciplina, dedicação, coragem. E fora do tatame também, a arte da multiplicação das cotas na divisão, lá na pizzaria do seu Cid, sempre sobrava no final pra equipe, né. Isso também é um ensinamento muito importante. Um abração, Borgão. Valeu. Fala, galera do Lendas. Aqui é tio Paulinho. Vim aqui falar dessa fera aí que é Jefferson Borgo, lenda de Jardim América. Meu primeiro professor de Jiu-Jitsu, né. Começou ali em Pau, na online. Era faixa branca, hoje estou faixa preta. Vim aqui agradecer a Jefferson Borgo por ter me mostrado aí o Caminhos da Arte Suave. Parabéns, meu mestre. Fala, Borgão. Entendeu os pedidos de Puneio? Estou aqui gravando um videozinho de agradecimento aos anos de aprendizagem de Jiu-Jitsu contigo. Lembrei logo dessa medalha de campeão da Copa Colatinense no maio de 99. Tinha só quatro meses de Jiu-Jitsu contigo, faturada a arte seletiva do Agnaldo antes, pois foi pra Colatino conseguir ser campeão e à noite ainda a galera foi pro baile do Cafano comemorar. Sou mesmo com o Borgo, né, cara. Idealizador do Borgo Choupitim, eterno mestre e amigo pra sempre. Boas! E aí, Borgão, quero te agradecer por todos os ensinamentos que você me passou desde a fase de criança, como adolescente e até na fase adulta. Esses ensinamentos não se restringem só dentro do tatame. Na minha formação como ser humano, você é muito importante e tem um legado muito grande nisso. Além, é claro, dos amigos que eu fiz e que eu levo pra vida toda. Então, brigadão por tudo. Um grande abraço, fica com Deus. Rapaz, falar de Borgão, bicho, a lenda, né, cara. Jefferson Borgo, a lenda. Rapaz, é muita história ali, né, bicho? Muita história, mas com certeza a pessoa que contribuiu muito pra minha, né, pra composição da minha personalidade aí, né, cara. O professor sempre cobrou demais, nunca tava bom e acho que isso reflete muita coisa do que eu trouxe, né, pra minha vida aí. Foi uma fase boa demais, cara. Onde os copos tinham vida própria. Só quem sabe, sabe. Borgão Osso, cara, Osso pra sempre, velho. A história que mais me faz lembrar de Borgão foi quando ele apostou que eu ia conseguir derrubar o Golias lá da turma que era o pezão, né, e eu só tinha, pô, três semanas de Jiu-Jitsu. Aí ele virou pra mim e falou assim, cara, você tem três semanas eu aposto que você vai pegar esse cara e vai botar ele na lona. E com um minuto e quinze segundos eu derrubei o cara, dei um mata-leão e foi isso que eu aprendi com o Borgão, da gente confiar na nossa técnica, confiar que a gente é capaz de fazer as coisas mesmo quando o problema parece ser muito grande. Isso, Jiu-Jitsu, foi importante pra mim e o Borgão foi muito importante pra mim nessa parada também. Borgão, saudade de você, cara. Um abraço e obrigado por tudo. Fala, Borgão, beleza, meu brother? Então, cara, eu quero através desse vídeo demonstrar pra você a minha gratidão por você ter me apresentado a arte suave. Esse dia a gente estava conversando com o fumo importante e intenso aqueles anos onde a gente estava tão próximos no trabalho, nos tatames e nas horas de lazer. Quero agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de ter conhecido o meu amigo, meu irmão e meu professor Jefferson Borgo, vulgo Borgão. Irmão, muito obrigado. Os! Boa noite, canal Lendas de Jardã e amigos. Meu nome é Rodrigo Fontana Duarte, mais conhecido em Jardim América como Rodriguinho. Tenho 41 anos e resido atualmente em Jacaraípe. Tentei participar da mesa redonda do jiu-jitsu, mas, felizmente, meu telefone deu bug. Enfim, não deu, por isso estou mandando essa mensagenzinha aqui à parte pra galera. Fui agraciado aí, convidado pelos amigos do canal Lendas pra dar meu depoimento em relação ao começo do jiu-jitsu lá com a galera de Jardim América. Fiz aqui um scriptzinho pra não sair da linha que definiram. Então, vamos lá. Quando eu comecei no jiu-jitsu, aonde e quem foi meu professor, meu primeiro professor? Bom, eu comecei no jiu-jitsu em 2000, em Pau, com o professor Jefferson Borgo. procurei uma defesa pessoal que não tivesse muito chute, muito soco, porque eu trabalhava no comércio em um bairro nobre na época e era fotógrafo à noite de um site de festa. Então, eu não podia chegar marcado, não podia chegar com hematoma no rosto, no olho, na boca pra não pegar mal. e eu tinha alguns amigos que praticavam, o próprio Jefferson era meu amigo pessoal, Selim, então eu sempre tive curiosidade de entender, de saber como é que era o jiu-jitsu. então em 2000 eu procurei Borgão, ele abriu uma turma de manhã, no começo, primeiro ou no segundo mês, era só eu e ele, depois foi chegando o Cezinha e depois eu troquei de horário, consegui trocar de horário lá na loja e passei pra turma da noite que já era cheia, já tinha bastante gente, galera, gente boa lá de Paú e foi muito legal, foi muito legal o aprendizado esse período em Paú. Nesses 20 anos eu parei bastante, parei por causa de faculdade, parei por causa de serviço, depois parei porque casei, minhas filhas nasceram e enfim, eu tive outras demandas que infelizmente não pude dar continuidade, né, em relação aos títulos, quais foram os meus títulos, o que competiu, o que eu fiz no BJJ, bom, campeonato nunca foi meu foco, eu gostava, gosto da arte, gosto de aprender, mas sem foco no campeonato, mas Borgo e Ramon conseguiram me carregar pra alguns campeonatos, lá em Rio Novo do Sul, Piuma, Carasquense, 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 fiquei em dois segundos lugares em Rio Novo do Sul, Ipiuma, fiquei em segundo lugar no Carasquense, ganhei dois campeonatos internos da Nova União, enfim, não disputei muitos campeonatos, não disputei nenhum evento grande, nem a nível estadual, e foram esses aí que eu me lembro que eu disputei, acho que não tiveram mais não, e o que eu fiz, eu sou aluno até hoje, eu sou faixa marrom, quatro graus, continuo aprendendo, treino hoje aqui em Jacaraípe com o professor Nilson Niquimba, e estamos aí, sempre aprendendo, nos dias que dá, que o serviço deixa, aí eu vou treinar, estou tentando pelo menos duas vezes por semana pra melhorar a questão de gás, melhorar a questão de técnica, e então é isso, vamos pra próxima, o que o BJJ significou pra você, na sua vida, na sua vida familiar, na sua vida profissional, bom, o Jiu Jitsu, ele é um esporte muito bom, movimento o corpo todo, então excelente pra manutenção da saúde, é ótimo pra te dar autoconfiança, que faz ter calma em momentos críticos, momentos de pressão, isso aí me ajudou bastante no serviço, questão de pensar em momentos de pressão, não sai respondendo supertão, me ajuda até hoje, na vida familiar, estou tentando levar minhas crianças pro treino, sem forçar a barra, mas estou tentando levar, elas se mostram interessadas e tal, mas a gente não está forçando não, deixar as coisas acontecerem naturalmente, vamos ver se elas realmente, é isso que elas querem, depois que essa pandemia passar, e é isso aí, quebra do tabu em Jardim América, como que o Jiu Jitsu quebrou em Jardim América, Bom, quando começou o Jiu Jitsu, algumas pessoas começaram a fazer, borgo, selinho, foi bem no começo, foi antes de 2000 que eu comecei a treinar, muita gente, inclusive eu praticava capoeira, lá em Jardim América, então a arte lá do bairro era capoeira, e como não tinha muita opção de academia de Jiu Jitsu, no estado, que eu me lembre era Campo Grande, Vitória e Vila Velha, então lá no bairro, ela ficou rotulada como luta de playboy, até porque não era um esporte barato, porque oferta e demanda, tinha pouca oferta de academia, então o preço era um pouquinho acima do que muita gente podia pagar, e como não tinha academia no bairro, você tinha que sair, então fazia quem tinha um pouquinho mais de condição, ou quem trabalhava e gostava, e tinha aquele dinheirinho sobrando, para estar pagando, para fazer Jiu Jitsu, então ficou rotulada, como luta de playboy, e eu acho que isso aí, é muito em cima de não ter academia lá no bairro, porque depois que Agnaldo abriu, Ramon foi com a Nova União, algumas pessoas lá do bairro começaram a praticar, amigos das pessoas que rotulavam começaram a praticar, até algumas pessoas que falavam que era luta de playboy começaram a praticar, então esse esterótipo foi se perdendo, o pessoal foi vendo que era uma luta bacana, que o pessoal era muito respeitador, que o pessoal que estava fazendo o bairro era legal, então foi levando muita gente para as academias, então quebrou esse tabu de luta de playboy, e virou uma luta bacana, uma opção bacana de lazer, de desestressar, de esporte, de até profissão, temos alguns amigos aí que dão aula de Jiu Jitsu lá no bairro, então assim, virou uma alternativa bacana, para a galera praticar, vamos lá, minha trajetória de faixas, eu peguei todas as minhas faixas lá da Azul a Marrom, eu peguei na Nova União, peguei com os professores Ramon Carriesso, Naldinho e Ruck, então, eu como nunca fui muito de mudar de academia, eu mudei da Aliança, porque bom, fui para os Estados Unidos, e Ramon montou a Nova União lá em Jardim América, então, ficou cômodo para mim treinar lá em Jardim América, aí eu fui para a Nova União, e enquanto eu pude treinar lá, ou em Cobilândia, eu fui treinando, e me mudei para Jacaraí, porque aqui não tinha Nova União, então eu tive que procurar outras academias, então, peguei da Azul, a Marroma na Nova União, e as academias que eu treinei, bom, comecei na Aliança, com o Jefferson Borgo, treinei na Nova União, igual falei, com o Ramon Carriesso, Naldinho e Ruquinho, treinei um tempo no Tuzinho, enquanto a Nova União, Ruquinho saiu, mento, Naldinho saiu lá de Jardim América, e foi montar o dojo dele, lá no Vale, aí, nesse tempinho, Tuzinho me acolheu, deixou eu treinar, uns meses lá, até meu grande amigo, meu irmão de infância, beijão Tuzinho, e depois que eu mudei para Jacaraípe, conheci Niquimba, e estou aqui até hoje com ele, na Academia Casca Grossa. Fatos engraçados, essa parte da resenha, eu não podia ter faltado, eu tinha que estar, eu e o Hiponês, a gente ia lembrar de bastante, bastante coisa engraçada lá, o Hiponês lembrou de um, aqui numa das conversas, cara, no Cariás Siquense, que eu fui disputar, fui lutar com um rapaz, chamado, o apelido dele, eu não lembro o nome, o apelido dele era, Cavalo de Fogo, só que lá os caras, estavam chamando ele de cavalo doido, porque ele estava, porra, pulando, meio agressivo, e tal, na hora da luta, era um cara muito bom, mas, pisou no tatame, falou, Admir, o bicho se transformava, se bufava, pulava, e nisso, eu fui, fui tentar uma queda, cara, peguei na calça dele, para tentar a queda, a calça do cara caiu, o cara estava de sunguinha vermelha, bicho, aquela sunguinha, pequenininha, vermelha, cara, porra, todo mundo riu na hora, cara, quase que não tem mais luta, esse fato aí, foi foda, e, pô, lembrei de outro aí, num campeonato lá de Rio Novo, tinha um amigo nosso chamado Calango, treinava com a gente, perdeu, perdeu as lutas dele de W.O., chegou lá no finalzinho do campeonato, aí os caras, para ele não ter ido à toa, fizeram uma luta casada lá, ele e um outro cara lá, rapaz, começou a luta, os dois abaixaram, e um foi tentar pegar a baiana, foi dar uma baianada no outro, e, pô, só que os dois abaixaram a cabeça, e saíram igual dois tanques, rapaz, os caras se erraram, cada um foi para o canto, pô, foi engraçado para caramba, cara, todo mundo riu na hora da luta, todo mundo, os dois, igual dois psicopatas, cara, esse fato foi engraçado, fora o Krauss-Burge aí, que os trocos aí, que ele não, as contas doidas que ele fazia, que sobrava o troco e, ele não devolveu, o Ponei já contou esse fato aí, e pagou a passagem dele para os Estados Unidos, com esse fundo aí que ele criou, pô, tinha as festas na, que Bilinho fazia, e tinha muito fato legal para, para comentar, que infelizmente, meu telefone deu bug, não consegui participar, enfim, e agora deixar minha mensagem, cara, do Jiu-Jitsu, por que do Jiu-Jitsu, cara, Jiu-Jitsu é a arte de fazer amigo, cara, pô, fiz vários amigos, nas academias que eu passei, graças a Deus, nunca tive, ranço, atrito com ninguém, só fiz amigo, cara, Jiu-Jitsu é bom para tudo, te ajuda a fazer amigo, pô, te dá, te dá saúde, bem-estar, autoconfiança, pensamento crítico em situações difíceis, Jiu-Jitsu é bom para tudo, cara, é um estilo de vida massa, e que vale a pena ser praticado, então, está acabando minha contribuição, espero ter ajudado a galera aí, beijão a todos, peço desculpa por não ter conseguido participar, queria muito ter participado dessa mesa redonda aí, tenho certeza que ela foi maravilhosa aí com as pessoas que participaram, um beijão a todos, fique com Deus. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aplausos.